Durante muito tempo, alguém andou aparecendo e nos assustando aqui em casa. Ele aparecia de surpresa, controlava a nossa casa e até mesmo nos prendeu dentro do carro. Mas hoje, tudo isso vai acabar. Pelo menos, é isso que parece. Tudo começou quando estávamos nos divertindo dentro de casa. Um, dois, três, quatro... Eu preciso conseguir encontrar um lugar muito bom pra me esconder. Eu vim aqui pra cozinha. Porque na cozinha tem vários armários. Então, sei lá, às vezes dá pra eu entrar dentro de algum deles, entendeu? Pra falar bem a verdade, eu acho que isso aqui não sai, sabe? E com certeza nesse mini espaço não me cabe. Eu tava pensando uma coisa. E se eu me escondesse dentro da geladeira? O único problema é que eu ia ter que tirar todas essas coisas daqui de dentro e essas gavetas pra conseguir ter um espacinho, entendeu? E eu já tô percebendo que a geladeira é bem fria, então eu não acho que seria uma boa. Tá, eu ainda tenho a lavanderia. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se eu não tenho uma ideia. Tive uma ideia. Eu posso me esconder atrás dessa porta aqui, olha só. Eu fico bem quietinha aqui atrás, entendeu? Mas aqui também tem um problema. O Brenner já se escondeu aqui. E sei lá, vai que ele lê. Beleza, gente. Eu preciso achar um lugar pra eu me esconder urgente. Eu pensei em entrar dentro desse sofá, mas eu acho que não me cabe lá dentro. Peraí, peraí. Eu acho que eu tive uma ideia. Vocês estão vendo essa cortina? Eu acho que dá pra eu entrar aqui dentro dessa cortina. O pior é que eu já escondi atrás da cortina outra vez. Eu acho que aqui não é um bom lugar. Gente, outro lugar que eu já sei pra me esconder é pegante na banheira de drogassagem. Será que eu fico abaixadinha aqui? Ele vai me encontrar? É, eu acho que aqui não vai ser uma boa ideia. Trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. Eu tava me esquecendo da sala. Olha só, ela é bem grande. Na verdade, vocês não estão vendo nada porque tá muito escuro, tá? Olha só, aqui eu tenho algumas opções, como por exemplo, debaixo da mesa, tá? Se eu conseguisse fazer uma espécie de uns obstáculos, sabe? Pro Breni não conseguir me ver assim que ele chegar, seria uma ótima. Mas eu acho que não vai dar tempo. Nessa sala onde eu tô, tem vários armários. Olha só, eu posso tentar entrar em algum deles. Tem esse daqui, que se eu conseguir tirar isso daqui, eu conseguiria ficar meio que em pé, meio deitada aqui, sabe? Mas parece que não sai. Tá, tem que ter outro lugar pra eu me esconder. Na churrasqueira tem meio que esse vão aqui embaixo, tá vendo? Se eu conseguir entrar aí dentro, eu acho que seria uma boa, mas tá bem difícil. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pensar. Eu preciso pensar rápido, parece que o Breni tá acabando. Galera, eu acabei de lembrar desse armário aqui, ó. Que eu já fiz um quarto secreto nele, entendeu? Ele fica todo vazio. E essa parte aqui, ó, ela solta. Meu Deus do céu. Olha só, galera. É só puxar aqui agora e o armário fica todo livre pra gente entrar. Esse foi um ótimo esconderijo, tá? Deixa eu puxar essa portinha. E agora essa aqui. Gente, outro lugar que eu pensei pra me esconder foi aqui no quarto de hóspedes. Deixa eu abrir aqui pra ver como que é. Eu acho que a última forma de eu entrar nesse armário é tirando todas essas gavetas. Só que elas são muito pesadas pra mim. Outro lugar que eu pensei em me esconder é dentro dessa cama. Se vocês não acreditam, olha só. Eu só tenho que puxar isso daqui aqui pra cima. Uou, consegui. É, agora eu preciso só tirar toda essa bagunça daqui e me esconder aqui dentro. Cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta. Prontos ou não, lá vou eu. Galera, parece que ele já começou a procurar. Cadê vocês? Eu vou achar, tá? Já tô avisando. Banheiro aqui? Não é, pelo visto não. Não tem muito lugar pra você se esconder aqui dentro. Natália, Lívia. Será que vocês estão aqui no estúdio? Aqui não tem muito lugar pra vocês se esconderem, né? Eu vou encontrar vocês, tá? Não adianta ficar se escondendo, não. Gente, eu acho que ele tá entrando aqui agora. E você, hein? É, eu vou te achar. Natália! Eu tenho uma surpresa pra você, parece? Deixa eu dar uma olhada por aqui. Esse sofá dá pra fazer um esconderijo dentro? Não, tá. Não tá aqui. É, embaixo dessa mesa? Também não. Ei, filhos. Vocês viram a mamãe por aí? Não, né? Tá, tudo bem. Natália! Dentro desse vaso? É, não. Também não tá aqui dentro. É, parece que... Aqui vai ser o espaço. Entendeu? E se ela tiver feito algum tipo de... Esconderijo aqui dentro? Ah, não. Ah, achei você! Não, também. Aqui debaixo! Não, também, né? Aqui, não. Ai, meu Deus, eu acho que ele tá olhando todos os armários. Cadê você, Natália? Será que você está... Por aqui! Achei você! Não, eu tenho que... Eu tenho que conversar. Esse esconderijo seu foi bom, tá? Mas não o suficiente pra se esconder do Braminho. Tá, então agora que só falta a Lívia, posso te ajudar a procurar? Eu não sei se isso seria justo, né? Mas... Ah, é só uma brincadeira mesmo? Pode me ajudar. Então vamos nos separar. Você vai pra um canto, eu vou pra outro. A gente vai tentar achar a Lívia agora. Lívia! Você tá aqui fora? Lívia! Cadê você? Ela deve ter se escondido lá embaixo. Lívia! Cadê você? Aparece! Lívia! Será que ela tá ali na área da churrasqueira? Lívia! Lívinha! É... Ela não tá aqui, não. Eu não confesso que eu nunca te lembro aqui fora, a esse horário. Lívia! Você veio aqui pra baixo? Não. Eu acho que a Lívia não se escondeu aqui embaixo. Eu tô pensando o seguinte. Eu já procurei quase na casa inteira. E o único lugar que eu não procurei foi exatamente aqui, onde eu tava contando, né? Tem muita gente que no esconde esconde, esconde muito perto da pessoa que tá contando, porque é o último lugar onde ela procuraria. Não é o meu caso, tá? Eu vou procurar a Lívia aqui sim. Lívia, cadê você? Deixa eu ver aqui debaixo. Não. Não. Não tá aqui. Lívia, cadê você? Deixa eu ver dentro da lareira. É... Não. Lívia! Eu tô te procurando, eu vou te achar, tá? Ah, então você tá atrás da cortina! Não. É, deixa eu sentir, deixa eu sentir. É, não. Não tá atrás da cortina. É. Ela realmente não deve ter se escondido aqui embaixo. Eita! Lívia, você acabou de perder o desafio. Você revelou sua localização. Não tinha acabado a brincadeira. Por que que você bateu na porta? Lívia? Alô, quem era? Parece que não tem ninguém. O que que é isso? Mano? Quem que deixou essa caixa aqui? Ai, mano, sério. Vou levar essa caixa lá pra dentro. Deixa eu pegar ela aqui. Mano, que estranho. Mano, quem que deixou essa caixa na porta da minha casa? Olha que bizarro. É uma caixa com uma carinha sorrida na tampa. Sério, eu vou abrir, mano. Será que eu abro? E se for alguém me trollando e começar a sair, sei lá, confete daqui de dentro? Eu vou abrir pra ver o que que tem. Como que eu abro isso? Será que tem alguma forma mais fácil? Eu acho que eu consigo usar essa chave aqui pra abrir a caixa. Beleza. Vamos ver o que que tem aqui dentro. 3, 2, 1... Mentira. Mentira. Mano, eu não tô acreditando nisso. É a máscara do Smile. Eu quero olhar agora aqui no quarto de hóspedes. Levinha, eu sei que você deve estar aqui. Ah, não. Ela não escondeu dentro do guarda-roupa. Ah, mas eu tive uma ideia de um lugar. Nossa, a Lívia nem deve estar aqui. Meu Deus do céu. Eu acho que a Lívia não tá aqui dentro, gente. Ela não tá aqui no quarto. Vocês não tão vendo. Ah, já achei. Não tem ninguém. Nossa, eu achei que eu ia encontrar ela. Então ela não tá em lugar nenhum. Mano, sério. Olha isso, rapaziada. Olha o que tem. Oi. A Lívia não tá em lugar nenhum. Você encontrou ela? Não, não encontrei ela. Mas sabe o que eu encontrei? A máscara do Smile. Olha isso. Como assim você encontrou? Pois é. Eu acabei de abrir a porta. E olha só o que tinha lá fora. Uma caixa. Uma caixa com um sorriso, mano. Quem deixou isso aqui? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. E eu acho que foi ele, tá? Eu acho que foi ele. Vamos parar com essa brincadeira agora de esconde-esconde e encontrar a Lívia. Lívia! Lívia, a brincadeira acabou. Pode aparecer. Acabou a brincadeira, tá? Calma, amor. Amor. Acende as luzes. Acende as luzes de novo. Acende tudo. Lívia, a brincadeira acabou, tá? A brincadeira... Cadê? A brincadeira acabou. Pode aparecer. Não estamos brincando mais. Vamos acender tudo, mano. Lívia, aparece. Eu vou acender a cozinha. Tá, vai. Vai, acende a cozinha. Ô, Lívia, é sério. Pode aparecer. Acabou a brincadeira, tá? A gente precisa que você apareça agora. Ainda bem, onde será que ela escondeu? Amor, ela não tá aparecendo. E ao mesmo tempo que ela sumiu, a gente recebeu uma caixa do Smile. Você tá querendo dizer que ele pode ter alguma coisa com isso? Não, eu não tô querendo dizer nada. Mas foi uma coincidência. Porque justo na hora que a gente tá fazendo uma brincadeira, onde todo mundo tem que se esconder, alguém bate na porta e deixa uma caixa... Lívia! Eu acho que alguém aí, né? Vocês me encontraram. Ah, você tá aqui! Ai, ainda bem. Sério. Que bom, velho. Que bom, que bom que a gente te encontrou. Quer dizer, que você apareceu, né? Sim. Tá, agora a Lívia tá aqui. A gente tem que entender quem que deixou aquela caixa na porta. Por que será que o Smile deixou essa caixa na porta da nossa casa? Será que ele se arrependeu de tudo o que fez? Isso é o que vamos descobrir. E aí E aí Tchau, tchau.